Bolsonaro faz um desabafo poderoso do caso da Marielle. Assista na íntegra o desabafo do presidente Bolsonaro. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e vamos ao desabafo. Olha só isso aqui e veja sem corte, na íntegra, se não é uma coisa assim realmente que nos revolta. Agora querer me vincular. A morte da Marielle, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conheci essa vereadora, fiquei sabendo que existia no dia que ela foi executada, que foi coincidência, mas no próprio 14 de março, no próprio 14 de março. E agora pego um porteiro coitado. Eu quero até isentar o porteiro. Tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou. Mas está lá, segundo o porteiro, 1710. Estão nos documentos da Câmara dos Deputados, incertidões. 1710. 1741. Eu marquei presença. Eu não posso, em 31 minutos, ouvir alguém no Rio de Janeiro pegar um avião e pousar em Brasília e marcar presença no plenário. Nem posso fazer com que alguém registre a minha presença se eu estou em Brasília. Pelo amor de Deus, como vocês estão com a cabeça? Vocês não têm juízo em TV Globo? Vocês não têm juízo. Parem de trair o Brasil. Não estão traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil. Vocês querem arrepentar com o Brasil. Estava muito bom com governos anteriores. Mamavam bilhões de estatais. Bilhões de mamavam de estatais. Publicando balancetes de estatais, de bancos oficiais, anunciando o Léo Nobre em vocês, os Correios anunciando que entregavam a casa. Precisam correr, não sei o que entregavam a casa. Só o Correio entrega a casa no Brasil. Acabou essa mamata. Não tem dinheiro público para vocês. Acabou a teta. Vão ficar me infelizando até quando? Eu aguento a porrada. Mas fico revoltado. Não pega filhos meus. Parabéns meus, do Vado Ribeira. Quem está do meu lado? Não tentaram incriminar o Léo Neveu há pouco, no episódio do janeiro, cujo Léo Neveu outro homem já morreu, inclusive. Isso é uma patifaria, TV Globo. TV Globo, isso é uma patifaria. Eu não deveria perder a linha. Eu sou o presidente da República. Mas confesso que estou no meu limite com vocês. Trabalho para o Brasil. Se o Brasil der rápido, todo mundo vai para o espaço. Num dia de glória para nós. Amanhã eu tenho encontro com uns 300 empresários aqui na Arábia Saudita. O que vocês querem com isso? Fazer a minha reunião? Dar uma manchete que eu fui ignorado? Que covardia é essa? O que vocês querem, TV Globo? Vocês foram desmascarados por mim no ano passado sobre o regime militar. A minha leitão recebeu a voz do além para psicografar o Sr. Roberto Marinho? O que vocês querem? Destruir o Brasil? Nós vamos resistir. A verdade está do meu lado. A verdade está do meu lado. Eu quero receber a minha pátria como presidente da República. E não faço uma dúvida. O porteiro ligou para a minha casa na quarta-feira. Ou teria ligado, né? O 17 milhão falou com o homem com voz parecida com a minha. Raramente a minha esposa recebe parente ou amigo na nossa casa quanto fora de Brasília. Querem botar uma dúvida ainda no tocante a isso? Poder ter algum problema com a minha esposa? Pelo amor de Deus! Quem vocês pensam que são? Eu sei quem vocês são. Vocês são canalhas. Patífes. Não são patriotas. Não pensam no Brasil. Aceito críticas e erro. Aceito críticas e erro. Peço desculpas. Convijo e sigo em frente. Sou humano. Estou quatro da manhã aqui. Vou me preparar. Vou ter que tentar dormir. Vai ser difícil. Para enfrentar 300 empresários que querem investir no Brasil. Não passando a investir no TV Globo. Porque vocês apoiavam. Vocês apoiavam o governo de plantão. Em especial do PT. Porque anunciava. Pouco bilhões de reais. no sistema Globo de televisão. Até dinheiro do Senac foi para pagar palestra de gente como Merval Pereira da TV Globo. E daí o que ele faz? Recebe lá 300, 400 mil no ano dando algumas palestras. Fazem o quê? Dependem. O PT ou eles vinham as críticas. Não é esse jornalismo que vocês fazem. Só jornalismo podre. Um jornalismo podre da TV Globo. Podre, canalha. Sem escrupulos. Vocês não prestam. TV Globo, vocês não prestam. Você escolheu uma família 24 horas por dia. Só promove que está dando errado. Não tem respeito com ninguém. Defende bandido e critica policiais. É uma canalice que vocês fazem. Uma canalice TV Globo. Uma canalice. Faz uma matéria dessa no horário nobre colocando sobre suspensão que não poderia ter participado da execução da Amarela e Franco. Do PSOL. Não tem o curral eleitoral no Rio de Janeiro. Nunca tive. Voto espalhado. Nunca tive. Em 2014, quase 400 mil votos. Vim candidato para a República sabendo dos problemas. Mas não esperava que a patifaria fosse tão grande assim. Sabia o que enfrentar. É um desgaste para a família. É um desgaste para todo mundo da minha família. Todo mundo é suspeito da minha família. Eles querem prender um filho meu. Quando prender um filho meu, vão estar satisfeitos. Quem sabe agora, ele cai tudo. Venha conversar com o outro. Não vou conversar com você na TV Globo. Não vou conversar com você na TV Globo. Pessoal, aí está a resposta do presidente Bolsonaro. Isso aí o Bolsonaro falou quando ele estava na Arábia Saudita. E foi um desabafo, porque realmente ele é um homem honesto, um homem inocente, e foi acusado por tudo isso. Então, quis botar na íntegra, porque eu fiz um outro vídeo explicando, analisando, mas eu quero deixar um na íntegra para que você possa assisti-lo todo. E o presidente fez aquele desabafo naquele dia e aqui veio o desabafo da grande vitória, que faz a esquerdalha fugir. Para Bolsonaro, a delação encerra questionamento sobre sua participação no caso Marielle. Para mim, é um alívio. Bota um ponto final nessa história. Em 2019, tentaram me vincular ao caso e me apontar como mandante do crime. Teve o tal do porteiro tentando vincular a mim. Leza e Bolsonaro moravam no mesmo condomínio, na Barra da Tijuca. Eu estava na Arábia na ocasião e fui massacrado. Bom, o vídeo que o presidente Bolsonaro, aquele vídeo que a gente colocou, era exatamente como o Bolsonaro estava na Arábia Saudita, onde ele foi massacrado pela grande mídia, que eles, sim, são o verdadeiro gabinete do ódio. Eles, sim, propagaram ódio, difamaram o presidente Bolsonaro e fizeram tudo isso. Mas o Bolsonaro sempre esteve certo. Ele era inocente, é inocente, não tem crime e eles ficam procurando cada vez mais alguma coisa para tentar criminalizar. Deus abençoe a todos vocês. Se você quiser um vídeo mais detalhado, assiste o nosso vídeo que nós colocamos às seis da manhã, porque ele tem mais detalhes e a nossa live no outro canal mais detalhado ainda. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, galera.